Sejam todos bem-vindos a mais um bônus ogro com Gage Impact. Eu sou o Dimitri, vamos nós. Hoje é dia do evento Batalha Infinita para a Tristeira do Zonglia. Olha a cara dele, olha que triste. Tá indo para baixo, triste, vai para a parede louco. Doeiras, né? Doeiras. Porque a última vez eu demorei 3 horas e não consegui. Vamos lá. Quem sabe eu passei de primeiro, ia ser muito bom. Sério mesmo? Bicho do escuro. Muito bom, gente. Cabeçada. Valeu, valeu. Tudo certo. Fiquei puto agora. Ele me empurrou para fora do Aldo. Vento idiota, cara. Espero que pegue nos de banco. Ali. Vou atirar esse aqui. Pena. Eu tava com a bolinha. Eu nunca sei quando eu tô com a bolinha. Não é pergunte. Nem competência é minha. Nem que a minha pênica é uma porcaria, né? Ali em they세�ador. Oh, morre logo! Falo nada. Falo nada! Parece... Oxxxx.. É muito azar, na real. Burrice também, mas é muito azar também. O inimigo ficou por dentro de mim e eu não conseguia andar. Solta meu pé. Não aguenta tempo aqui. Tem certa wave aqui e mais uma. Tem muito tempo com intelhações do destino. Era 30 segundos que tinha que ter a mais. Tão perto e tão longe. Tão longe e tão perto. E aí me perguntam, Dimitri, por que você não gosta de azar por isso? Eu estou aqui há 2 horas, mais 2, além das 3 que eu tinha perdido pelo outro dia. Precisando que o azar venha. Precisando que a sorte venha. E ela não vem. Por que a gente jogando meteorotão aqui não vai ajudar pra mim muito, né? Não é? Tchau. 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 Claro que o zung ali vai dar o tight no time A bombar o kit eu não consigo Trocar ali Eu vou ajudar, por que vai ajudar se pode atrapalhar Essa é a postura do jogo contra qualquer coisa Por que ajudar se pode atrapalhar Eu só queria que esses bichos fossem sumidos Só isso Não sei, eu acho que eu errei aqui Eu tô comendo agora E cara Os batas também saem que eu quero Tá, tá bom Tá bom Ok, vou Tem que ficar jogando também o meteoro do zung ali Para o bicho não ficar pulando Eu já descobri que eu não saia Era só o gato Tomate que chega Eu vou chegar Vai lá Tem que ficar ai Tem que ficar ali Ah, deu o killebook e ele puxou o escuro de novo. Jogo desgraçado. Só quer ajudar quando pode atrapalhar, né? Nem ligo que foi um pouco menos que antes, foi dois mil, consegui no finalzinho, como é que eu vejo isso aqui, eu não faço ideia, mas foi. Ai, ai, ai. Ainda saí com tudo cheio aqui. É diferente hoje. Pou. Então é isso. Um bom dia de batalha e mandei a assistência no futuro. Um forte abraço e eu fui. Finalmente eu consegui. Não acredito nisso. Falou. Tchau. Tchau.